Briga, chuta o balde mesmo e fala, ó, vocês não querem falar... Tem que se impor, eu sou assim, eu sou homossexual, vou continuar sendo, se vocês quiserem me aceitar e parar de encher meu saco, tudo bem, se não eu vou me afastar. Vai! Bom, gente, ó, vou ler aqui a pergunta da Sandra. Amadas a voz da razão, queria pedir um conselho. Não tenho os meus pais neste plano, mas minhas irmãs se sentem no direito de querer controlar a minha vida. Eu sou a caçula, a nossa diferença de idade é muito grande. Meus pais eram muito rígidos e nunca souberam muito bem nos ensinar sobre amor e carinho. Infelizmente, acabo sofrendo vários ataques de homofobia por parte das minhas irmãs pelo fato de que me relaciono com uma mulher. Me sinto triste porque tenho sido privada de conviver com os meus sobrinhos e sempre opto por não responder aos ataques, pois prefiro evitar uma briga ainda maior. Qual conselho sábio de avó vocês me dariam? Desde já agradeço muito, amo acompanhar vocês. Eu acho que ela tem que pôr em pratos limpos. Eu também acho. Esse negócio de ficar, ah, não quero falar, porque não, você tem que se impor. Chamado chutar o balde. Se suas irmãs têm uma mentalidade tão curta para não entender o que você quer da sua vida, para não deixar você ser quem você é, então é melhor você desistir das irmãs e faça amigos e esqueça a família por um tempo, até eles, de repente, que eles vendem que você largou a mão deles, que você se afastou, eles talvez reflitam que é melhor aceitar e parar de se meter na sua vida. Cada um, elas, nossas irmãs, não fizeram o que fizeram, devem ter filhos que têm sobrinhos, né? Casaram com quem quiseram, fizeram o que quiseram. Eu sei, é duro, você deve ser ligada nos sobrinhos e tal, mas dependendo da idade deles, o tempo vai passar, eles também não vão ficar pequenininhos a vida inteira. Eles vão saber e vão optar por ficar, por te ver. No começo é difícil, mas eu acho que não adianta você ficar preto, vai quebrar o pau, vai quebrar o pau. Mas vai, se a gente não briga com o irmão, meu pai que falava, a gente só briga com quem está perto, quem está longe você não briga, né? Então, briga, chuta o balde mesmo, fala, ó, vocês não querem falar com... Tem que se impor, eu sou assim, eu sou homossexual, vou continuar sendo, se vocês quiserem me aceitar e parar de encher meu saco, tudo bem, se não, eu vou me afastar. Eu me afaste de vocês, se vocês sentirem a minha falta, vocês sabem onde eu moro. Porque é uma coisa tão antiga isso também, né? Nossa, meu Deus, que ranço, não. Gente, até o pai e a mãe que já estão... E olha, como aparecem casos para a gente aconselhar? Incrível, né? Nossa, nessa área, então, é direto. A sexualidade ainda é um tabu para tanta gente. E uma cabecinha? É, uma coisa... Nós estamos no século XXI. E é uma mania que as pessoas têm de se meter na vida do outro. Os velhos se queixam que os mais novos se metem na vida dos mais velhos. E as irmãs mais velhas querem se meter na sua, que é mais nova. Vai entender? Não dá. É tudo muito chato. Não, e gozado que elas devem ter sofrido, não sei lá, do com o pai e com a mãe, Esse ranço também é a vida toda. É, deve vir de longe. Deve vir de longe. Então, eu não sei como é que na cabeça delas, em vez delas afastam essa cabeça antiga, vão modernizar. Agora, calcula os filhos dessas coitadas. Nossa Senhora! Deve sofrer as penas do inferno. Porque se a diferença é tão grande de idade, não deve ser criança pequenininha, só deve ser maior, enfim. É, pode ser. E é uma coisa, eu acho, que é romper mesmo. Por um tempo você rompe, depois sofre um pouco a saudade. Mas você tem uma companheira que deve ser bacana também, que pensa igual a você. É, se posicione. Não deixe as pessoas mandarem na sua vida. criticarem uma coisa que você sabe que você está certa. Não deixa, não. Isso não faz bem para o ego da pessoa. Não faz bem para o seu crescimento, para a sua saúde mental. Olha, nada vai compensar. Então, vai embora, chuta o balde, como eu já falei. Vai sofrer um pouquinho, mas passa. Depois tudo volta ao normal, né? O tempo. Então, meu bem, dá um tempo. É o que nós temos para dizer para vocês. Boa sorte aí. Boa sorte. Mas volta para contar, tá? A gente é louco para ter resposta disso, tá? Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.